A CIDADE NO BRASIL Estes são os maiores momentos dos Superstrikers. Chato, nada a ver, bem chatinho. São momentos maravilhosos. Agora, vamos conhecer os caras. E aí, galera! Cadê a privacidade, bicho? Oh, El Matador, o que está acontecendo aqui? Vocês estão na TV. Estão no meu reality show. O que é? Vivendo El Vida Ai, não pode filmar a gente sem a nossa permissão, bicho. Mas assinaram a renúncia de privacidade. Você disse que era um cartão de aniversário. É, pra sua avó doente. Peguei! Volta aqui! Foi muito bom, eu acho. Superstrikers! Vivendo El Vida Superstrikers! Versão brasileira DPN Santos Vivendo El Vida? Isso não faz o menor sentido. Eu li! Então fala sério! Galera, por favor, não gritem todos juntos. Falem um de cada vez, pras câmeras registrarem as coisas horríveis que vocês estão dizendo. El Matador, a gente já passa tempo demais no centro das atenções. Não esquenta. A sua privacidade é extremamente importante pra mim. Só que não. Eu sabia! Ei! O que tá fazendo aqui? Não pode ficar aqui! Ah, eu posso sim. Devia ter lido os nossos contratos antes de enganar a gente pra assinar. Agora sim. Vamos ver onde a verdadeira magia acontece. Sem chance. Eu não vou aceitar uma equipe de filmagem no meu treino. Ah! O treino é ruim pra audiência mesmo? Não tem muito drama. Tem quando o El Matador não tem a garrafa de água favorita. Ei! A Névoa Glacial não é uma água qualquer. Ela é de um iceberg de milhões de anos. Névoa Glacial. Muito bem, rapazes. Vamos pegar o cosmos semana que vem. Quero todos em forma, prontos pra lutar e... 100% focados. Não esquenta, professor. Eu tô pronto pra ação. Zagueiros, vocês que devem se preocupar. Afinal, vão ficar presos na... El Matempestade! É sério? Tá. Preciso melhorar o meu slogan. Muito fácil. Boa tentativa. E agora... Pro gol! Aê! 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 Estamos do seu lado. Foi mal. Esse programa tonto está mesmo tendo um bom efeito no jogo do El Matador. E é melhor continuar assim. Vejo vocês no aeroporto bem cedinho. Com certeza, irmão. Pode ser. Como assim? Pode ser? Relaxa, capitão. Eu só tô criando um suspense pras câmeras. Essa é a essência dos reality shows. O drama! É um talento nato. Vivendo a vida... O jato estraica logo vai decolar. Mas ainda não há sinal do El Matador. Sorriam! Eu estou aqui. Com licença. Aqui, ó. Quero falar com os espectadores sobre algo importante. O Alunos Modelos era um programa legal e foi cancelado. Esse papo nerd vai atrapalhar a minha audiência. Se continuar assim, você vai ser eliminado do programa. Tanto faz. Esse programa não funciona assim. Eu carrego as suas malas, El Matador. Só não me elimina, tá bom? Você tá bem, cara? O Klaus ficou com lesões graves na coluna. E mais importante, ele estragou as malas de grife do El Matador. Para descobrir, fique ligado, hein? Vivendo em vida... Santa porcaria, ninja. Esse programa é ruim demais. Nem me fala. Ainda bem que eu tô aqui pra mostrar como se faz um reality show de verdade. No estilo ninja. O quê? Todo mundo tem um reality show hoje em dia? El Matador. Ótimas notícias. Vivendo em vida é o programa de maior audiência na TV. Tá todo mundo assistindo. Ha-ha! Você mandou ver, El Matador. Mas tem um pequeno probleminha. Deixa eu adivinhar. Por acaso o hotel não tem névoa glacial? É ainda pior do que isso. O estilo ninja disparou até o segundo lugar. Então tá bom. Já chega! Eu vou provar que Vivendo El Vida é o reality show mais real e autêntico que existe! Corta, vamos refazer essa fala. Acho que não pareceu tão sincera. Qual bandana o ninja vai escolher? Hum... Caramba! Ele é demais! Legal! Maravilhoso! Que cara exibido! Trouxão! Ah... Qual é? Fala sério, cara. Já entregaram a água de geleira. Não é isso, Shakes. Eu fiz tudo o que precisava e a minha audiência ainda tá empatada com a do tosco do estilo ninja. Ah... É só um programinha de TV, cara. Supera. Uh... Como você se atreve? Pode parar de babar, Klaus. Você não pode ser eliminado. É melhor prevenir que remediar. Muito bem, rapazes. Partida de treino. Atacantes, quero muita intensidade. Zagueiros, não facilitem pra eles. Equipe de filmagem, fora do meu campo. Tá bom, tudo bem. O nosso público não se interessa pelo treino mesmo. Lembra do que falamos sobre o dia da partida? Muito drama. Deixa comigo. Já sei o que fazer. Aí, pessoal! Como tá meu cabelo? Maravilha! Bom demais! Uou! Se concentre, é o matador. Toma essa, ninja! Minha perna! Eu nunca mais vou andar! Chex, manda pra mim! Como assim tá impedido, bandeirinha? Você tá de brincadeira? Que absurdo! O que é isso? Cara, o que você tá fazendo? Treinando pro jogo, é claro. Olha isso! Olha isso! Olha isso aqui! Assistam! Vivendo a vida! Gol! Você nem fez o gol, mané! Detalhe! El Matador! Que tal noventa minutos no banco pra sua audiência? Relaxa, professor! Eu também vou destruir um ninja dentro de campo! Ótimo! Por isso, quero que vá dormir cedo! Ah... Ah... Tá, professor... Bom trabalho, pessoal! Principalmente eu! Você! 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 Eu! Você! Eu? Eu! Tô gravando tudo! Pode cair, bora! A gente vai gravar! Você não tem vez, não! Vai embora! Não vejo nada assim desde que a equipe dos gatos mais detestáveis acabou no set do programa Giro pelos sofás antigos! Os arranhões! Aqueles gritos! Esses sons ainda assombram meus pesadelos! Até que, enfim, você tá num bom programa de TV! O que você disse? Eu não consigo te ouvir daqui de cima! Se liga, número dois! Não por muito tempo! Eu vou dar uma super festa na cobertura hoje à noite! E Las Vegas inteira vai estar na festa! É mesmo? Então, espera pra ver o que eu planejei! E o que é? Hoje eu planejei ir dormir cedo! Isso é tão triste que eu quase não quero rir! Só que não! É a noite antes do grande jogo e El Matador foi banido para o quarto do hotel! Mas que horas ele vai dormir? Às nove? Às dez? Às dez e meia? Descubra seguir em Vivendo El Vida! Bem-vindo à balada na cobertura do estilo Ninja! E aí vem o astro do programa Ninja! Numa moto! Em um helicóptero! Pilotado por tigres brancos liberianos! Oh, tá bom! Já chega! Eu preciso fazer alguma coisa... Dramática! Yes! Eu tenho muito orgulho do El Matador! Ele mostrou maturidade e profissionalismo! Onde ele está? Corre! Corre! Por favor, espera! Por favor! Já voltamos com Vivendo El Vida! É questão de orgulho. Questão de rivalidade. Questão de ser refrescante. É questão de honra. E tudo se resume... A isto! Hoje, eu vou acabar com o Ninja na audiência! O que foi? Você me desobedeceu! Não é profissional! Não serve! Vão por mim. Vocês não vão querer ouvir essas coisas. Você vai correr! Adeus! Ainda não acabou. Olha, eu nem sei qual era o motivo. Professor! Eu saí ontem à noite por um bom motivo! Eu fui... Eu não estou interessado em ouvir nada que você tenha a dizer! Mas eu tenho provas! Assista ao último episódio de Vivendo El Vida! Se eu ver vocês perto do campo de novo, vão ter que chamar o programa de Técnico Mortal! Névoa Glacial! Dois times entram na batalha. Mas apenas um deles vai embora como heróis. O que aconteceu com a sua voz? Você ficou cantando no karaokê até tarde outra vez? É a minha voz de locutor de reality show! Todo jogador da Superliga tem um programa e eu quero participar também! Você arrasou na festa, Neil! Você que ficou curtindo na banheira com os tigres brancos da Sibéria. Esse é o cara! Você é o cara! Buddy Watkins Jr. Esse técnico entende das coisas. Bola rolando! Será que o Cosmos vence as probabilidades com esse ataque ousado? Parece que sim. O time de Vegas tá afiado. Tudo se resume a isso. Um homem. Uma bola. E um carrinho incrível! O Klaus correu bastante pra chegar lá! Quem gosta de Strudel e não foi eliminado do programa? Euzinho! Contra-ataque dos Super Strikers! Os homens de vermelho talvez nunca mais tenham uma chance como essa em suas carreiras. Você vai fazer esse dramalhão o jogo todo? Claro! Ou será que eu vou? Fique ligado para descobrir. Uh! Vamos lá! Sai da frente! Nossa audiência já era. E o primeiro tempo tá acabando. E as equipes estão ficando sem tempo. Tic-tac! 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 Que habilidade do ninja! É mano a mano! Mas que chute horrível! Eu esperava mais do capitão. E termina o primeiro tempo! Será que os times vão voltar pra segunda parte da batalha? Vão! Eles vão voltar sim! É assim que o futebol funciona! E aí? Como é que vai a vida no El Bancador? Piada registrada do ninja. Acabei de inventar agora mesmo. Sua piada é pior que seu chute. Eu tô nem aí. Número 2! Eu não ligo pra audiência. Por quê? Eu ligo e muito! Tá bom. Eu já me controlei. Por quê? É meio estranho dizer isso. Mas o El Matador tava dizendo a verdade. A gente pode ser eliminado do programa. Não, cara. A audiência do programa dele caiu ontem à noite. Isso não ia acontecer se ele estivesse na festa. Então, o que é que ele tava fazendo? Eu não sei. Mas eu sei como descobrir. Ah, tá bom. Eu adoro esse show, hein? Vivendo em vida. É a noite antes do grande jogo. E El Matador passa seu tempo treinando. E treinando. É, ainda treinando. Lá está ele. Treinando, treinando. Por que ele não me disse o que estava fazendo? Por quê? A essência do reality show é o drama. Achei a fala muito boa. Claro que eu não queria perder o primeiro tempo. Jogar pelos Super Strikers é melhor do que a audiência mais alta. Você não é o único culpado aqui, El Matador. Em grande parte, uns 95%, mas não inteiramente. Eu devia ter te ouvido. Então posso jogar no segundo tempo? Talvez sim. Talvez não. Fique ligado para descobrir. Agora você tá entendendo. Vivendo em vida. Bola rolando no segundo tempo. Mas o que é isso? Eu não acredito. Será que é? El Matador aparece do nada. Sabia que ele foi escalado já faz uns cinco minutos. Ainda acha que pode competir comigo, número dois? Os únicos números que me interessam são os do placar. El Matador tá pegando fogo. Vamos mostrar pra esses caras porque somos todos super astros. Que passe! Que visão! Que habilidade! Que drama! Viva! Vivendo em vida caiu do primeiro lugar para o segundo lugar. El Matador conseguirá marcar o gol e recuperar a audiência. Descubra a seguir, hein? Volta pro jogo, agora mesmo! Super Strikers pra sempre! Isso é demais! Isso é tão lindo! Ae! Conseguimos! Ae! É o Matador! 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 Olha pelo lado bom. Você ainda é o astro de reality show mais popular. Hã? Eu sou? É. Você tá arrasando na internet. Tira essa coisa da minha frente! Com a vitória garantida, o Super Strikers vai para casa. Bom, é o seguinte. Só falta dizer uma coisa. Klaus, você foi eliminado! Não! Não! Por favor, não! Eu não! 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 Não!